Nas ruas a moda ainda é primavera-verão, mas nas passarelas já estão as tendências outono-inverno. É o que mostra o Minas Trend Preview, um dos maiores eventos de moda do país. Atenção, assim começa o Minas Trend Preview, com uma coleção de vestidos feitos de lata e arte. Causou uma impressão muito legal, sabe? Assim que realmente a gente está num lugar de criatividade e de moda. Depois, um corredor com roupas penduradas. Passou por aqui, luzes na passarela. Agora é só olhar. Ver o que vai para as vitrines no ano que vem. E já está no foco da imprensa especializada, na mira dos compradores. É a temporada de desfiles da coleção, outono-inverno de 2010. São poucas empresas que têm, vamos assim dizer, a coragem de fazer um preview bem feito. Porque apresentar aqui, início de novembro, uma coleção de inverno com seis meses de antecipação é um risco muito grande. Mais de 160 estandes para receber 7 mil visitantes em quatro dias. Logistas que já estão na área. Já estou comprando. Estamos tirando o pedido no momento. Isso tudo que está aqui separado é para ser colocado no pedido. E vai para onde? Vai para Vitória, Espírito Santo. O glamour é muito bom, mas o importante mesmo é ter negócios na feira. Então, a feira vem se consolidando a cada ano. E a expectativa é bem alta. Dessa vez, os empresários esperam vender até 25% a mais do que na edição de lançamento do inverno passado. O que significa muito trabalho. Aqui, para fechar negócios. E também lá nas fábricas. Corta, costura, arremata. Para entregar as encomendas do verão antes de atender os pedidos feitos na feira. E quando começa a produzir o que está sendo vendido lá? Olha, acho que no máximo segunda quinzena de janeiro. Porque a entrega tem que ser em março. Então, a correria é grande. É por isso que longe, muito longe dos holofotes, em pensamento, essas operárias estão de olho no que acontece na passarela. Espera que ela faça muito bonito para a gente lá, o que a gente produziu para elas. Elas que? As modelos. O que vocês querem que ela faça bonito assim? Nos garantir nosso emprego. Por muito mais tempo. E isso é que é bonito, né? Com certeza. Até sábado, o portal Globo Minas.com transmite ao vivo os desfiles de 18 grifes mineiras, que vão apresentar os lançamentos do outono e inverno 2010.